Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos, sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Somos Todos Malucos, mais um episódio desta que será a quarta ou quinta temporada, não sei, não as conto, é tipo, quando me apetece eu faço uma temporada e portanto esta está disponível, já temos aqui muitos episódios, tem já muita gente para trás deste episódio para escutar, já sabem, ativem as notificações, clica no sininho, deixa o seu like e venham aos comentários, porque eu venho muitas vezes aqui aos comentários, há convidados que já passaram por aqui exatamente porque eu vi nos comentários e também agradecer às pessoas que me seguem exclusivamente pelo podcast em áudio, no Spotify, no iTunes, no Chromecast, que me ouvem quando estão a tomar banho, hum, sexy, e quando estão a correr e a fazer essas coisas. O convidado de hoje, curiosamente eu conheci, conheci-o e depois me exprivei mais com a irmã, é pai de família, é amante do mar, médico cirurgião, mas há cerca, foi há um ano? Há um ano e meio, mais ou menos. Foi de manhã. Eu queria só voltar à questão aqui da minha irmã. É o Nuno Barahona. Mas é verdade, ó Nuno. Mas pronto, abriste logo o livro, abriste logo o livro aí, está certo. A tua irmã trabalhou comigo. E é de bom gosto. Exato. Preferias a minha irmã, preferias a mim. Ela trabalhou comigo, nana, esta mensagem é para ti. E o Nuno, nós cruzámos a treinar artes marciais. Exatamente. Mas hoje... Exferimos uns golpes amigáveis e cordiais. E cordiais, é assim que se faz, os lugares cruciais, não é? Exato. É luta com honra, mas... Mas sempre cordiais. Sempre cordial, exatamente. Mas hoje estamos aqui para abordar outra questão. Foi uma manhã ou foi uma tarde, quando tu tiveste o acidente, lembras-te? Foi de manhã. Foi de manhã. Foi de manhã, assim e meio da manhã. Portanto, estavas a fazer bodyboard, não é? Opa, sim. Basicamente, aquilo... Eu tinha escolhido um dia da semana para ir até à praia. Eu fazia sempre isso. Escolhia, via as previsões, escolhia o melhor dia da semana para ir. Claro, claro que sim. Já fazias bodyboard há muitos anos, não é? Faço bodyboard desde os meus 15 anos. Pois. Eu digo faço porque ainda não deixei de ser bodyboard. Ainda vejo o mar todos os dias no computador. Não resisto. E pronto, basicamente, eu... Sei lá, ao domingo, mais ou menos, eu olhava para as previsões e dizia, olha, aquele dia é bom, vou ter amanhã livre. Vou dar uma surfada. Quando é que eu posso e onde é que eu ia ir. E naquele dia lá fui eu. Fui até a Penis. Fui aos Supertubos e não sei o quê. E sozinho. E como costumos, na nossa idade, pouca gente vai assim... Não dá para toda combinar com a moto toda. Eu tenho 20 anos, vão todos todos em manáro. Tudo para o surf, não é? Mas agora já cresci, já não dá para essas coisas. É, ela é maluco, continua a surfar. E pronto, mas depois na praia lá estava gente e tal. Basicamente fui surfar e depois no final do surf, no final daquela manhã, que foi uma bela manhã, não sei muito bem do que aconteceu e dei-me uma cabeçada no chão. Lembro-me da onda, lembro-me de tudo. Não sei se já fizeste algum desporto de onda. Eu faço surf. És surfista? Sou, sim. Não sei se devo falar contigo. Mas eu comecei no bodyboard, calma. Eu tive uma... E na pior para ti. Renegaste? Tive uma petcaddle, pá. E uma match 77. Calma. Não, não, está bom. Clássico. Estás nas redes. Uma wave rebel. Sim, 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 sim. E fazia bodyboard. Depois deixei de fazer e quando fui viver ali para o Conselho de Mafra é que voltei a fazer, é que comecei a fazer surf. Porque ali é muito... Toda a malta ali faz surf, é muito mais surf. Claro, faz sentido, faz sentido, não é? E comecei a fazer. E oriento-me, sim, oriento-me sozinho. E claro que eu quando vou surfar não gosto de ir sozinho. Pois. Mas eu também só faço surf para aí há 3 anos, talvez. Não, isso faz sentido. E pá, acho que na verdade muitas vezes, olhando para trás, muitas vezes que fui surfar sozinho ou fazer outras coisas sozinho ou andava muito de bicicleta, BTT, sozinho. Ia para a Serra de Sintra, eu ia sozinho. Depois fazia caça submarina, sozinho. Depois ia surfar, sozinho. Mas um gajo não pensa nisso, não é? Pá, pensa, mas pensa... Não, não... Que só aconteça aos outros. Não, exato. Ou tipo... Pá, não tem bem noção. Acho que uma pessoa se calhar não tem bem noção. Eu sempre fui um bocado cuidadoso também. Apesar de ir sozinho, apesar de ir sozinho. Sei lá, se a Serra de Sintra não me atirava de um penhasco, como alguns amigos meus. Mas, pá, preferi ir a pé. A parte do tempo ia a pé. Aquilo era uma loucura, eu ia a pé. E ir no bodyboard, gostava de ondas grandes e etc. Mas também, a certa altura, calma, também não me vou matar aqui, não é? E... Pá, pronto, foi um acidente, aconteceu, não é? É. Ninguém sabe muito bem como é que aconteceu, porque eu também não te lembro. Não, eu lembro-me, eu fiz uma onda nada de especial, fiz uma onda pequenininha, já tinha feito as minhas ondas. Ainda por cima? É. Não, exatamente, é que não é de homem, eu podia dar aqui uma ganda tanga, não. Fui à Nazaré, fui à Nazaré, com o Nicolau Von Rup, e foi uma onda gigante. Não, não, não foi isso, foi, pá, um dia de ondas de super tubos bom, mas já no final da surfada, super feliz, satisfeito, faço uma ondinha, que a gente chama de Inside, que são as ondas pequeninas, demais cá dentro, e a onda não me deu muitas hipóteses, era uma onda que não tinha nada de especial, não conseguia passar a espuma, era uma direita, que não é o que eu costumo fazer, eu faço mais esquerdas, e a onda, a certa altura, como não passava, fiz uma coisa que é um kick-out, que é, tipo, furar a espuma, estás a ver, furas a espuma, e lembro perfeitamente de fazer o kick-out muito descontraído, porque pensei que, pá, está tão bonito o dia, já fiz altas ondas, estou muito a ser respeito, e tipo, mergulhei assim, super relaxado, quase, braços abertos, acho eu, tenho um bocado noção disso, o que é estúpido, porque lembro-me perfeitamente de, toda a minha vida, quando faço isso, embrulha-se todo, mãos à volta da cabeça, e ali acho que facilitei, se calhar um bocado, e... Agora também não interessa, não é, saber o porquê. É, pá, mas eu digo que já começou a pensar muitas vezes, porque é que eu fui fazer aquilo, porque é que eu não pus as mãos, porque é que eu não pus as mãos, porque é que eu não embrulhei, porque é que... Muitas, muitas vezes, muitas, muitas vezes. E isso levou-te a uma alusão na... Acordei de repente a olhar para o fundo do mar, estava lá, estava, pronto, e lá não consegui virar, estive ali um bocado a boiar, lá com ondas e não sei o quê, ninguém via, não conseguia falar, etc. É histórias do costume. E até que alguém me viu, tirou-me da água, pô, e acabou-se. E lá me consegui safar, sobreviver àquilo. Ah, depois de começar a aventura. Isso foi em setembro. Depois de começar a aventura. Exatamente, no dia 29 de setembro. Um promenor muito obscuro, vai lá, muito... Eu acho um bocado dark no meio disto tudo, é que eu sempre fui um bocado fanático do desporto, do treino e não sei o quê, e o bodyboard era uma modalidade que eu praticava com muita seriedade e tal, e eu sempre usei relógios de, portanto, de desporto, trackers, de apelar, que depois fazia, eu era arrumador, não é arrumador, não é arrumador, não é arrumador, não é arrumador, e nós no ram usamos muito as frequências cardíacas, estamos sempre a medir as frequências cardíacas e as potências e não sei o quê, e então eu aplicava isso também no bodyboard, media as minhas distâncias, media a minha força, a minha velocidade, aquelas coisas todas, para perceber depois onde é que eu tinha que compensar no treino a seguir, o que é que eu já me tinha desgastado, etc. E então eu tinha um... eu levo sempre comigo para dentro de água um relógio, leva comigo um relógio, na altura um Garmin, e passado muitos meses, quando cheguei a casa, um belo dia, pensei, olha, vou ligar o meu relógio outra vez, vou deixar cá sincronizá-lo, pôr aqui na... Mas já depois do acidente? Sim, sim, já depois do acidente, em casa, depois daquelas aventuras todas, tinha o relógio ficado sem bateria, há meses, não é? Nunca mais tinha pensado naquilo, e disse, olha, deixa cá sincronizar o relógio, deixa-me cá ligá-lo outra vez, vou começar a usar o relógio outra vez, e vou ver o... aquilo tem lá o calendário das atividades que tiveste, a última atividade, a última atividade era naquele dia, exatamente, surf, praia do Medão, supertubes, não sei o quê, e estava lá o meu trajeto todo, GPS, a minha frequência cardíaca toda, até mais de 20 minutos após ter entrado na ambulância e tudo, portanto, vê-se perfeitamente todas as minhas ondas, todo o meu trajeto, e depois vê-se que há ali um ponto onde eu fico, fico ali, tipo, anda-se assim nos círculos, uns quantos minutos, 2, 3, 4 minutos, estou ali na água, percebe-se, e vê-se a minha frequência cardíaca, vê-se a temperatura corporal, vê-se os movimentos, respiração, porque isso está tudo nestes relógios hoje em dia, e é muito horrível ver isso, estás a perceber, e depois ver que há um momento em que me tiram, põem-me na areia, e depois vê-se a minha temperatura a baixar, a minha frequência cardíaca a baixar, a minha, tudo, tudo aí, estás a ver, estás a ver, e... Como é que tu hoje lidas com isso? É pá, é assim, por exemplo, com isso que tu estavas a dizer, de pensar-se, porque é que eu fiz aquilo, ou o que é que devias ter feito, e essas memórias. É pá, é assim, vou-te dizer, às vezes apetece, tipo, gastar um grande grito, tipo, pá, pô, estás a perceber? Foda-se! Às vezes... É mais isso, não é? Sim, sim, estás a ver? Sim. Ou nem dizer nada, só gritar, estás a ver? Pronto. Às vezes apetece. E já fiz isso, também. Acho que houve aqui alturas em que eu não conseguia mesmo falar sobre isso, e pá, era muito difícil, e não sei o quê. Hoje em dia, especialmente agora, por exemplo, agora que estou aqui contigo, consigo falar e consigo estar aqui a articular as palavras, também tomei medicamentos psiquiátricos para poder falar contigo, não, estou a brincar, mas somos todos malucos, mas não, pronto, estou a conseguir, estás a perceber. Fizeste terapia ou fazes terapia? Faço, faço, já faço há muitos anos. Já fazias antes? Já, já, já. Porque realmente somos todos malucos. Sim, faz sentido. E precisamos, acho que toda a gente devia ter o seu head fix, o seu shrinkzinho, e portanto é uma pessoa muito especial que eu tenho, me acompanho ao longo da vida em fases complicadas da vida, porque toda a minha vida também não foi muito simples e depois também a medicina é uma área também um bocado complicada, a parte dos internatos é terrível em termos de intensidade de trabalho e aquilo, precisei de uma intervenção. E tu sendo, portanto, tu tiveste uma lesão na medula, certo? E ficaste, e ficaste, e isso traduziu-se no quê? Pronto, então... Perda de mobilidade? Basicamente, basicamente é uma fratura da coluna cervical, a nível da cervical 7 e da primeira dorsal, D1 ou T1, é uma coisa. A esse nível tu tens as raízes dos nervos dos membros superiores, portanto, braços e mãos, e portanto, quando tu seccionas a medula a esse nível, eu não seccionei completamente aquilo, melhor, quando faz uma fratura da coluna, tu podes fazer ou não uma lesão da medula. E, neste caso, eu fiz uma lesão da medula e, portanto, os nervos, que são os teus fios de transmissão, não é? Sim. Ficaram danificados. E ficaram danificados daquele nível para baixo. Exato, ok. A partir dali, portanto, os meus membros superiores eu consigo mexê-los, mas as minhas mãos têm dificuldade, não tenho força em muitos dos movimentos das mãos, dedos, etc, mas, portanto, é uma coisa que se chama tetraplegia. Exato. Portanto, são os quatro membros afetados. E tu, enquanto médico, tu és médico de cirurgião, qual é a tua especialidade? A minha, portanto, sou cirurgião geral, uma especialidade chamada de cirurgia geral. Apendicites. Apendicites. É verdade, é verdade. Havia uma piada com o apendicite. Bem, eu não sei. Era apendicites, hérnias, não é? Exatamente. Sim. Sabes disso? Como é que sabes disso? Sei, porque já fui ao prato. Não há apendicite, mas é hérnias, sim. Há outra aí no meio. Há outra. Amigo delas? O hemorroidal. Ah! Não. É, também é para a cirurgia geral. É, pá. É para a cirurgia geral. E tu, enquanto? Devo dizer que já há muitos dos meus amigos. Já te passaram pelas mãos. Já te passaram pelas mãos. Nem que seja para ver, está a ver? Exato. Só que muitos deles não sabem que passaram, e eu guardo segredo. Não ninguém sabe quem é. Para usares mais tarde. É o quem é quem. Exato. Claro, claro. E tu, enquanto médico, portanto, já te passaram, se calhar, também pelas mãos, pessoas na mesma condição que tu. Sim. Como é que tu... Na mesma condição que eu, talvez não. Sim, mas... Sim. Com sofrimento, vá. Sim. Sofrimento de vida, não é? É isso que queres dizer. Sim, não estou dizendo enquanto cirurgião, mas se calhar tu já te cruzaste com muita gente em cadeira de rodas, ou... Como é que tu, quando tu tiveste noção da questão, do que era, como é que tu lidaste com isso? Eu acredito que mal. Olha, duas perguntas aqui no meio, portanto, então, como cirurgião geral, como cirurgião acidentados, traumatizados, baleados, faqueados, etc., vêm, todos os atos, vêm parar às nossas mãos. E, portanto, aquele impacto inicial das pessoas que sabem, que têm noção de que a coisa é séria, todo aquele choque que as pessoas têm, levas com isso em primeira mão e vejo isso desde muito cedo, desde sempre na minha vida, mesmo como estudante, passei muito tempo nas urgências e vi isso de perto. E, de repente, estás tu do outro lado, não é? De repente, do outro lado. Mais concretamente, como cirurgião geral, o que eu tenho mais é contato com doentes oncológicos. Eu depois trabalhava muito com doença com câncer da mama. A cirurgia geral faz muito doença oncológica, câncer de estômago, cólon, etc. E câncer da mama foi aquilo a que eu me dediquei. E o que é que eu digo e que também me serviu muito de exemplo. Os doentes são muito nossos mestres, ensinam-nos muita coisa. E eu vi que há claramente uma diferença nas pessoas que acreditam que há uma cura ou que há uma saída e as pessoas que entram no processo da desistência. E essa saída que tu estás a dizer pode ser, ou seja, é aquela frase que eu já usei aqui muitas vezes, não interessa tanto o que te aconteceu, mas o que fazes com aquilo que te aconteceu. Sim, eu já reparei que tu dizes muito isso, é verdade. Não é? Pronto, olha... É um bocadinho isso. Pá, a situação está aí, a situação está aí, o que é que vais fazer? Vais cruzar os braços, vais te virar para um canto e chorar, vais... Às vezes, se calhar... Exato, era isso que eu ia dizer. Tens que fazer um luto. Tu fizeste esse luto? Vais fazendo? Eu acho que sim, eu acho que sim, acho que sim. Se calhar talvez tenha evitado, um bocadinho, porque às vezes são sítios escuros. Sim. Como em tudo na vida, há sítios escuros onde a gente entra e que temos um bocadinho medo de entrar e às vezes a gente tendo passado por processos complicados na vida, não quero muito voltar lá. Já estive assim ali, uma coisa tipo depressão, há anos atrás, e aí sei que uma pessoa às vezes pode cair lá e que é preciso encarar, perceber, as coisas estão ali, fazer um luto, claro, mas, epá, não dá para ficarmos a cismar. Ou seja, tens que ser muito pragmático. Pragmático, tens que ser pragmático, tens que ser pragmático. Tens que ser pragmático. Aceitar quando estás mal, ok, estou mal, mas se aceitar que se calhar há um tempo limite para isso, não é? É, e tu controlas muito aquilo que pensas. Nós é que achamos que não. Sim. Se tu deixares muito o teu pensamento correr desenfriado, vais ser uma pessoa um bocado perturbada. Isso eu sou. Eu ia dizer, mas adiantaste, adiantaste. Também é bom ser perturbado e muitas coisas, muitas coisas boas. Porque lá está também, o que interessa é o que eu faço com isso. É, estás a ver? E tu tens uma visão positiva com isso, estás a ver? Sim, sim. Exatamente. E pá, muita coisa, muita coisa no mundo apareceu com as pessoas, nas suas ideias, nas suas perturbações e, olha, apareceu-me uma ideia genial, ok? Mas, se tu deixares aquela coisa da cabeça estar ali a funcionar, a funcionar e a pensar e a cismar em coisas, estás bem arranjado. Porque é como quando te deitas e tens de dormir. Não dá. Não vais estar sempre, sempre ali com a cabeça, o cavalo a dar, a dar, a dar. Não dá. Não dá. E então, nós não somos propriamente aquilo que pensamos. Aquilo, o pensamento é um mecanismo que está lá atrás e a gente tem que também dominá-lo um bocadinho, um bocadinho e, portanto, separar o que se pensa daquilo que está a ser. Está a ser, estás aqui, respira, anda, faz, faz fisioterapia, passa a página. O que é que foi mais difícil para ti aceitar? Pá, olha, eu acho que toda a minha vida, eu acho que toda a minha vida eu disse, olha, eu espero nunca vir a ficar numa cadeira de rodas. Já estás a gozar? Não, não. Por acaso, não. Por acaso, não. Eu acho que... Nunca é pôr a mão no fogo, mas eu tenho a impressão que eu devo ter dito isto. Assim mesmo, assim, alto e bom som, a comentar com amigos, de género. Provavelmente depois de ver alguém a passar. Sim, muito provavelmente. E eu sei perfeitamente que as pessoas também dizem isso ou pensam nisso quando vêem uma pessoa a passar de câmera. Mas, pá... Porque achavas que era a pior situação que tu poderias lidar? Sim, pá, eu sou uma pessoa muito ativa. Sempre fui. Pois. Estive ali uma altura, aos 9, 10 anos, em que era o gorducho. Nunca jogava a bola, não andava o pôr o tapé na bola, não sei, mas depois comecei a crescer e, pá, estar ativo, fazer desporto, fazer coisas, competir. Pá, sempre foi assim, estás a ver? E a pessoa se sente sempre imparável e para subir sempre melhor, cada vez melhor. E tu vizes isso como se fosse o... Tipo, pois, sim, eu percebo, é aquela coisa. O gajo pensa aí, se eu ficar numa cadeira de rodas nunca mais vou fazer nada. Sim, sim, o que é que eu faria? Como é que eu iria lidar, não é? Havia uma... Acho que tu me tinhas dito... Como é que era? O que é que tu farias? O que é que tu farias? Acho que tu... O que é que tu farias se isto acontecesse? Sim. E há uma coisa que eu também acho que temos... que eu, ao longo da vida, tenho vindo a perceber, que é... Nós nunca sabemos como é que vamos reagir até chegar à situação. Pois, era isso que eu estava a pensar. Não faz a mínima ideia. Não faz a mínima. Ah, ah e tal, vais... Imagina, vais treinar a cravo magá porque um dia vem um tipo com uma faca a salta e tu estás pronto. Mas, calma aí. Sim. Quando chegar à situação, não vais, não sabes. Primeiro o gajo pode vir com uma pistola. Pronto. Aí pronto, aí está bem. Alguém já tens um limite, sim. Exatamente, exatamente. Mas é tal coisa. Não faz a mínima ideia. Não faz a mínima ideia. Portanto, e também foi um bocado isso que eu apliquei aqui. E tu achas que reagiste melhor do que aquilo que tu imaginavas? Quando nós dizemos isso, não é? Quando nós dizemos essas coisas, tipo, espero nunca ficar assim. Ou nunca passar por esta situação. E depois, às vezes, passamos e acabamos por lidar muito melhor do que aquilo que estávamos à espera. Eu acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Pá, dadas as minhas... Dada a diferença tão grande que houve do que eu era, do que eu fazia para aquilo que faço e que sou agora, acho que reagi muito melhor do que seria de esperar. Ficaste surpreendido contigo? Positivamente. Sim. Ó pá, mas acho que... Pá, podia se calhar fazer mais, estás a ver? Acho que... Eu ia-te dizer, acho que tens tempo para estás a descobrir uma vida nova. Pá, quem me dera não ter tempo, estás a perceber? Quem me dera que dissesse assim, olha, daqui a um ano ou dois isto acaba, estás a ver? Pois, e não só, não tenho assim tanto tempo, porque, infelizmente, nós não vivemos numa sociedade em que tu possas propriamente ficar a contemplar. Pois. Nós temos diversas dificuldades, eu digo muitas vezes a brincar, tenho uns amigos brasileiros que vieram viver para Portugal há uns anos atrás, aliás, para a Europa, e já tinham vivido em Portugal. E quando voltaram cá, foi na altura em que estava a Troika a chegar cá, estava terrível, como de costume. Sim, como de costume. E eles acabaram por ir viver para a Espanha, foram para a Barcelona, e quando eu falo com ele, houve uma altura em que eu falava, falávamos muito antes do telefone, e eu dizia-lhe, olha... comentava-me, olha, tal, fui aqui, fui ali, entrei num sítio, fui ao centro de saúde deles lá, e sabes que aí na Europa as coisas funcionam bem, funcionam assim, funcionam assado, e eu disse, pô, Nuno, cara, você está na Europa também, pô, você está falando... Olha, olha, desculpa, tens razão, mas sabes que não me parece bem. Geograficamente estás na borda, também já estás no caminho da África. Sim, já estás quase com o cu fora da Europa. Aquela população que veste azul e branco chama-nos Mouros aqui, e portanto tens realmente muita tendência menos europeia, chegamos atrasados às coisas. Mas estamos na Europa, mas não parece. Como é que é o teu dia-a-dia? Olha, o meu dia-a-dia é... Tento ter uma rotina para manter a minha sanidade mental, acho que é muito importante, estejas doente ou não estejas doente, acho que as pessoas deviam ter rotinas íntimas, para não se dedicarem ao ósseo. Sim, sim. E, pá, basicamente eu demoro, tenho metade a aprender, a perceber como é que é o mundo, quanto tempo é que eu demoro, por exemplo, a vestir-me, tomar banho, a comer, etc, etc. Estás a casa já adaptada, não é? Sim. Eu lembro que foi assim a primeira batalha, lembro disso na altura. Foi, pronto, nós vivíamos em Algés, vivemos em Algés, numa casa daquelas típicas de Algés, que é dois andares, umas escadas estreitas, nós íamos no primeiro andar, numa rua muito inclinada e era muito difícil fazer obras ali, fez-se, porque ia ser um investimento muito grande. Não tiveste procurar outra casa? Tive a sorte de, a minha irmã, aquela que falaste ao princípio, e que é um bom coração, ela saiu da casa em que estava e foi para outra casa e eu fiquei na casa dela, do meu cunhado, dos meus sobrinhos, e fizemos obras nessa casa, que é um resto de chão e que tem um lance de escadas para eu chegar lá, um bocadinho alto, mas que é muito mais acessível do que a casa onde nós estávamos em Algés, antigamente. Sim, desculpa o dito. Não, e ficou aqui uma situação engraçada, porque aquilo é um prédio onde vivemos os irmãos todos, nós somos três irmãs, quatro, três irmãs e mais um galo. Isto tem, o que tem de bom tem de mal. Tem potencial, tem potencial. Tem potencial para ver um filme italiano. Exato, exato. Eu estou a imaginar, eu vivi no mesmo prédio com os meus irmãos, dava jeito para umas coisas, mas para outras... Quantos são? Nós somos três. Pois. Em menos um. Tudo rapazes? Não, eu sou o mais novo, é o meu irmão mais velho e a minha irmã, que é do meio. Pois. Devia de ser bonito. Então há dois rapazes e uma rapariga? Exatamente. É isso que tu disseste. Sim. Opa, é assim, eu tenho dois filhos. E eu vejo que os rapazes lutam muito entre eles. Não sei se foi o caso contigo. O meu irmão é mais velho do que eu, 19 anos, tem idade para ser meu pai. Mas ele batia-me à mesma. Claro, isso acredita. Acredito que sim. Na brincadeira, mas sim, batia. Provavelmente que merecias também, não é? Sim, provavelmente. Claro. Menos já estás com esse complexo. Não merecias. Exato. Não merecia. Não merecia. Mas, portanto, entre nós, nunca houve assim muita, muita discussão. Nós damos relativamente, damos bastante bem. Somos irmãos unidos. Mas sim, realmente é uma lógica nova. E que tem tudo para... Ou seja, estás em casa para atentar a porta, entram... Quando tu tiveste internado, quanto tempo? Pá, de setembro até março. Em Andalcoitão? Primeira parte foi em Santa Maria, onde estive, pá, tipo um mês e meio talvez, um mês e meio em Santa Maria, e depois estive, portanto intensivos e depois na enfermaria da ortopedia. E depois ali fui transferido para Alcoitão, onde estive por duas vezes um mês e meio, mais ou menos, quase dois meses. Tu, quando voltaste ao mundo social, foi estranho? Tipo, os olhares de... Tinha um pesadelo. Havia um pesadelo que eu tinha. Recorrente. Pensamento, vai lá, pesadelo. Bom, eu sempre fui uma pessoa que estava com um monte de gente. Portanto, em medicina, montes de... Temos imensos doentes, não é? Depois a cirurgia geral, em urgência, temos montes de gente, a equipe era do São José. Portanto, só em enfermeiros, são mais de 100 enfermeiros que lá estão. Médicos são imensos, serviço universitário, eu gostava de estar com as pessoas. Depois, com o bodyboard, também montes, que nós somos. Basta ir-vos ali às praias, veres como é que é, aquela cambada de selvagem. Tinhas medo de perder amigos? Tinha medo de os ver. Depois, eu passei grande parte da minha vida nas Amojeiras do Mar. Sim. E não sou zamgeirense, não vou ser... Os amojeirenses são os de lá mesmo. Mas sinto-me muito em casa lá. E quando eu ia para lá no verão, havia sempre aquela coisa de ir ao largo das Amojeiras, ver a malta toda, ir descer a rua e demorava horas. Lembro-me que eu demorava horas a atravessar uma rua. Eu já tinha caminhos com amigos meus que nós íamos à volta, para não passarmos em determinados sítios, porque já sabíamos de ir a ficar horas ali. Sim. E eu pensava-me a muitas vezes, pá, estão a imaginar, a chegar ao largo das Amojeiras de cadeira e... E a malta ser apanhada. E a malta, tipo, a vida é comigo. E aí, o que é que te aconteceu? E as pessoas a chorar. É horrível, sabes? Mas isso aconteceu? Não foi tanto assim. Aconteceu um bocadinho. Tive que ser forte, ter coragem para ir lá, mas... Foi mais forte o carinho que me deram. Estás a ver? Não foi nada de... Ah, coitadinho, pá, eu não gosto nada dessa conversa também. Pois. Há pessoas que não conseguem aguentar e que choram. E eu depois choro com eles. Também me aproveito das pessoas nesse momento. Se forem pessoas... Não, estou a brincar. Exato. Mas... Para pedir coisas. Para pedir portas. Mas... Mas foi mais forte a amizade verdadeira que eu senti nas pessoas. Estás a ver? E... Até foi feito aqui. Houve uma campanha que se fez no princípio de crowdfunding. Pá, foi inacreditável. Realmente sentir o retorno de toda a minha escolha de vida. Estás a perceber? Eu sempre... Epá, eu fui para a medicina e ninguém pensava que eu fosse para a medicina, se calhar. Medicina, aquele gajo... O gajo que era é remar, que era é correr, que era é surfar. Era bom aluno, mas não era ali o melhor aluno. Com esforço lá fui. Meti na cabeça e fui. Depois em medicina. Depois de enquanto dizia... Epá, você escolheu bem o curso. Ou seja, veja lá. Chegava de calções com sal nos olhos, etc. Pronto. E... Mas as escolhas que eu fiz foram... E os amigos que escolheste também, os vices? Sim. Me escolhi e lutei por eles. Estás a ver? Sempre escolhei. Chocava. Mas então, são os meus amigos, é a minha vida. Eu não vou deixar de ter os meus amigos para depois ter aqui uma boa nota. Ou para você gostar mais de mim. Ou... Não é? Meus pais, claro... Meus pais para casa até não são bastante tolerantes. Mas também houve discussões, claro. E foram buscar à praia. Por a orelha, não é? Aquelas coisas. Para casa tens que estudar. Mas escolhas que eu fiz. De coração. E por mim. E de mês de muito cedo. É pá, filas e... E depois... Pá, foi um... Ficaste surpreendido. Então não davas à espera. É pá. Acho que não, porque... É que ele estava e não estava. Eu por eles fazia igual. Estás a perceber? Sim. É um valor... É um valor... É um valor absoluto. Para mim. A amizade. É uma coisa... Pá, inquestionável. Tipo... À prova de bala. É mais do que família. É a família que tu escolhes. E... E... E pronto, eu faria igual. Mas... É pá, pronto. O pessoal foi espetacular. Está a ver? E pessoas anónimas, depois que me apareceram. Através deles. Uma coisa... Pá, mundial. E não tiveste... Não tiveste também situações caricadas das velhinhas. Do bairro. Mas... Ai, não é muito coitadinha. Porque às vezes é até por situações mais... Não tão graves. Já as velhinhas vêm lá rezar o Pai Nosso. Para cima de nós. O pá, sabes que... É tal coisa. Eu aceito o carinho deles. Estás a perceber? Sim. Pronto. Estás a ver? Estão a dar o seu melhor. Claro. Sim, sim. Muitas vezes... Muitas vezes vêm recomendar-me um bruxo, uma mesinha, um determinado sítio, um determinado tratamento. Bom, é que eu aceito amavelmente, mas... Mas que, na verdade... Pronto. Mas como médico tenho de estrinçar aquilo que... Sim. Aquilo que é válido como tratamento. Como... Ou não. Sim. E tu continuas... Tu tens um tratamento inovador, na realidade. Super inovador. Eu fui a primeira pessoa do mundo a receber um dispositivo altamente avançado. Asbiónico. É de comunicar com aliens, um dia. Mas sim... Apanhas TVC? Apanho. E não pago. E não pago. O que é que tu tens? Eu vi isso no teu Instagram. É... Pá, é assim... Portanto, eu orientei o meu foco muito para tentar ter um objetivo. Acho que é muito importante uma pessoa ter um objetivo. E teres para onde ir, teres para onde se virar... Porque senão ficas ali realmente num marasmo. Sim. E neste tipo de doenças, as paralisias e as doenças neurológicas degenerativas... Sim. Não há muita perspectiva de melhorias quando tu olhas à tua volta. E também, se calhar, da comunidade médica, também não há... Não há esse esforço. Pronto. Não há uma palavra forte, mas também sinto um bocadinho isso. Sim. Não é generalizado. Mas também acho que há uma certa... Acho que podia haver mais. E, bom... Também tal coisa de ser o defeito do nosso país, periférico, com pouco investimento, com... As pessoas têm dificuldades, estão cansadas, desgastadas e não querem também, às vezes, fazer o quilómetro extra e procurar ali à volta e ver o que é que se pode fazer mais pelas pessoas e pelos dentes. Sim. Pronto, e eu canalizei um bocado a minha energia para isso. Estou aqui, não me consigo mexer. Para todos os momentos que eu tinha, todos os momentos que eu tinha, livres, que eram poucos, porque depois estás em fisioterapia, estás a fazer um monte de coisa, eu ia para a internet pesquisar e pesquisar e pesquisar e procurar digging de... Há quem faça diga-me músicas e de CDs e... Fazeste tratamentos de... Pá, tudo, 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 tudo. Pesquisas, assim. E foi estudar com uma na Suíça. Utilizei muitos os doentes, que me passavam alguns contactos e depois, sim. E então, por fim, na Suíça percebi que trabalha um grupo a realizar... Como é que se diz? Ligada ao Politécnico de Lausanne. E não só. Eles têm, portanto, eles têm na Suíça verdadeiramente uma... Em Zurique, em Geneve e em Lausanne, têm três laboratórios diferentes. Experimentais. Isto tudo é experimental. E então, eles, em Lausanne, trabalham com humanos. As experiências que fazem são com humanos. E nós assinamos, e nós assinamos. Portanto, é uma coisa arriscada. É uma coisa arriscada e que pode correr mal. Mas eu acho que em Zurique, eles trabalham com ratos. E tudo isto começa... As experimentações começam com o modelo animal mais simples. Depois têm que se aproximar do modelo animal humano. Aí é macacos. E depois é o Nuno. Aí podia ser eu também. Macaco Nuno. E depois o macaco na parte humana. E então, eu fui em Lausanne. E eu contactei-os. Mandei e-mails diretamente. Fiz, por exemplo, ir a artigos científicos e procurar o nome dos autores. E procurar onde é que eles trabalhavam. E perceber se era uma coisa real. Pronto. E perguntar, etc. E tive a sorte de haver um... Aqueles chamam-se ensaios. As experiências clínicas chamam-se ensaios curiosos. Tive a sorte de haver um ensaio no qual eu caía como uma luva. Porque este tipo de lesões cervicais têm um problema, fazem uma coisa que desregulam-te a pressão arterial. Tu ficas permanentemente hipotenso. Portanto, tensão baixa. Ou seja, tinhas que tomar medicamentos para aumentar a tensão. Tinha que fazer várias coisas. Além de medicamentos. E que são pouco eficazes. Pois. E têm efeitos secundários. A longo prazo. Podem vir a ter efeitos secundários. Tinha que pôr uma cinta abdominal apertada. E tinha que pôr meias de compressão enormíssimas. Até... Tipo ligas. Aquelas sexys, não é? Sexys. Eu felizmente tinha algumas lá guardadas ainda dos meus tempos. Passeios noturnos. Exato. E que ainda me serviam. Mas depois no hospital não me deixaram usar porque era demasiado sexy. E então... Depois aumentavas a pressão arterial de outras pessoas. De outras pessoas. Exato. E fiz isso uma vez ou outra. E houve um velhinho que se levantou e disse calma, amigo. Mas... Mas... E as enfermeiras também gostaram muito do que eu fiz. Os tuas meias. Natural. E então... Pronto. Tinha que usar essas três coisas. E... Olha. A cinta tinha um efeito bom que é... Por exemplo... Eu fico assim um bocadinho de barrigo. E que eu não era. E no fundo... Talvez tenha ganho um pouco de peso. Porque se gasta mesmo. Não faço tantos exercícios. Exato. Mas na verdade eu não tenho os músculos abdominais a funcionar. Portanto tudo isto descai. Sim. A cinta segurava-me aqui a barriga. E aumentava... Melhorava-me a respiração e tal. Mas era... De chata de pôr... De magoa um bocado na pele. Demora tempo. Etc. Era uma coisa difícil de fazer. A medicação eram os efeitos secundários. E as meias também não dava jeito nenhum. Era um trabalhão pôr as meias. Não está a ver. E então quando eu fui à Suíça eles tinham esta hipótese que é pôr um implante a nível da medula onde eles acharam, porque eles mapearam, mapearam o sistema nervoso periférico, que é o central é o cérebro periférico, que é a medula e os nervos que aí vão, mapearam os neurónios que eles tiveram a partir dos modelos animais que concluíram que ali eram onde estavam os nervos que produziam, controlavam a pressão arterial. E a hipótese deles era, vamos pôr aqui uma placa que se utiliza para outras coisas, para a dor crónica, por exemplo, e que funciona com eletricidade. E essa placa vai produzir eletricidade em determinada frequência. frequência, intensidade, todos os perímetros de eletricidade que tu podes imaginar, corrente, etc. E que aumentou-te a pressão arterial. E que vamos ver se isto aumenta a pressão arterial. Era a ideia deles. Pronto. E qual é que era o critério para entrar naquilo? Era seres um doente com uma fartura cervical, ao nível daquela que eu tinha, ter uma coisa que se chama hipotensão ortostática. Ortostática. O que é? É quando tu te pões de pé, chama-se ortostatismo. E ou quando tu sais da posição de deitado. Sim. O ortostatismo é estar de pé mesmo. Sim. Mas para mim bastava-me sentar e todo o sangue é como um copo. Ou uma garrafa, tu inclinas a garrafa. Se vim. É tudo. É tudo. O sangue vai para os pés. É quando tu te levantas rápido. Sim. Amanhã. Ficas onze. Sim. E tu és alto. E tu estavas sempre constantemente onze. Muitos onze. Mais do que onze. A desmaiar até. Nem era das pessoas que desmaiava mais. Havia lá doentes. Sobre doentes que não toleravam sentar-se. Ficam acamados meses. E eu conseguia aos poucos e poucos começar a sentar 20 minutos. À 10. 20. Etc. Etc. Mas fazer a posição de pé, que é muito importante para a reabilitação e para a fisioterapia, eu não tolerava. Ficava ao fim de um minuto e meio, nos testes que fiz na Suíça, ao fim de um minuto e meio vias a minha pressão arterial abaixar para níveis que são alarmantes e que a certa altura as pessoas desmaiam e têm que ser reanimadas. Depois não dá jeito. Não. Boca a boca às vezes. As pessoas estão à tua volta. Tu preferes ser reanimado. Exato. Deixem-me morrer. Mas não aguentava. Então eles puseram esse chip e a coisa acabou por funcionar. Fomos fazer testes. Eles falámos à distância. Falámos à distância por videocall. São super organizados. São super interessados. Há quanto tempo é que tens isso? Tenho isto desde o dia 9 de maio. Ah, eu pensei que tinha sido há menos tempo. Dois. Ah, exato. Pensei que tinha sido há menos. Não. Já há quase um ano. Pois. Fez seis meses agora em novembro. Aquilo é assim... Para eles fazerem este tipo de coisas têm que submeter o projeto às entidades de saúde, que depois autorizam, que tem um timeline exoperado e tens que fazer depois um seguimento. Sim. Na manutenção. Exato. E que é de seis em seis meses. Portanto, eu fui lá agora recentemente. Pois. Foi as fotos que tu puseste também que vi. As fotos que pus e um vídeo que fiz. Você é do Caraças, não? É do Caraças. Não, pá. Eu estou muito grato a eles, pá. E acho que eles são super... Uma super equipa e... E eu estou a colaborar com eles em tudo, se eu puder. Tu descobriste coisas novas com esta vida nova? Olha, uma grande aprendizagem de paciência. Mesmo. Sim. Não tens hipóteses. É assim... Não tens hipóteses. Não vale a pena. É aquilo que estavas a dizer. Ou... Ou ficas... A cismar. A cismar e ali parado. Ou então aceitas e... Ah, deixa-te estar. Olhei-te das coisas e... Claro que não vais passar a ser um manso, não é? Sim. Eu nunca fui. Nunca fui, não é? Muito menos. Sempre fui um bocado... Tudo menos manso, mas... Mas, quer dizer... Não te consegues mexer e... Há coisas que realmente punham-me fora de mim. Por exemplo, em certas enfermarias estar... Tocas a campainha e as pessoas não vêm. Podem vir, não vêm. E... E tu, a certa altura... Estás zangado já com aquilo, não é? Sim. Pronto. Mas também não me serve de muito eu começar ali a estrabechar, não é? Não me vai servir de nada. Prendeste a ter mais paciência. Completamente. E mais? Vale a pena. Vale a pena. Opa... Eras pessimista antes? Ou sempre foste um gajo mais... Opa, se calhar era mais pessimista. Se calhar era um bocadinho mais pessimista. Se calhar era um bocadinho mais... Eu acho que sempre fui bastante grato, sabes? Sempre fui bastante grato. Pelo que tinha, pela família que tinha. Escolhi ter família, escolhi ter filhos. Adorava. E... O meu objetivo de vida era aquilo. E pronto. Mas... Se calhar sou mais agora ainda. Se calhar sou mais ainda, sabes? Os teus filhos têm 7 e 8, não é? É. Ou 8 e 9. Boa, boa, boa. 7 e 8, é. Como é que eles lidaram com a situação? É pá, olha... Estes têm sido espetaculares, pá. Aqui a Marisa, que é a minha mulher, ela não lhes disse de início o que é que tinha acontecido. Eles pensavam que eu tinha ido surfar e que tinha ficado a surfar lá num sítio qualquer. Há três meses. A primeira semana, acho eu. Sim. Ao fim de uma semana, é que ela lhes disse. Portanto, ela andou durante uma semana a esconder. A ir para o hospital e a voltar, e para o hospital e a voltar. Passaram lá os dias para chegar a casa, fazer um teatro. Não é? E depois, ao fim de uma semana, disse-lhes, falou com eles e disse-lhes, olha, aconteceu uma coisa má com o pai e o pai está no hospital e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu tive, pá, quase um mês sem os ver. O que é horrível. Sim. É horrível. Há pessoas que se dizem, ah, e tal, filho, pá, para mim, estar... Eu acho que para mim é a mesma coisa. Sim, mas há pessoas que, é pá, os miúdos, é pá, fiquem com a avó, sabes? Eu sou um bocado pá e galinha. Eu gosto que eles fiquem com a avó, mas eu gosto é que eles fiquem comigo, sabes? Dormam comigo, a Marisa muitas vezes não está porque ela é a chefe de cabine da TAP e está algum tempo fora de casa e quando é assim, eu digo-lhes para eles ficarem comigo na cama, dormem comigo. E, pá, e então foi a pior coisa, mas eu estava preocupado com eles. Mas é verdade que os miúdos se adaptam bastante bem. Rapidamente, o primeiro desenho que eles fizeram era eu de cadeira de rodas. Ah, mas eu sei que um deles disse que teve, tentou muito ser forte e ajudar e que não queria dar preocupações à mãe. Pá, coitadinha. Mas, pá, olha, querem-me... O que é que eu aprendi? Aprendi-me também a fazer uma coisa que é transferência. Estar na cadeira, passar para o sofá, do sofá para a cadeira, etc. E o mais crescido e o mais pequeno também. Mas é mesmo bastante mais pequeno, tem medo de ajudar o mais crescido, que é ajudar ativamente. Eu faço a transferência do meu pai. Eu... E fazia. E até me aconteceu em casa ficar sozinho com ele e eu cair ao chão uma vez numa dessas aventuras. O gajo ficou preocupado. É, pá, um bocado, mas esteve muito bem. Foi muita forte e fez aquela força... E conseguiu ajudar-me a pôr-me no sofá outra vez. Eu não caía ao chão estatelado. Em termos familiares, não sei se os vossos laços, pelo que dizes, já também se calhar eram fortes, mas sentiste que se tornaram mais ainda? Eu acho que sim. Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Ele estava a olhar para a mulher agora. Mas lá está, mas mais uma vez também te mendeu de como toda a gente se calhar encarou isto. Pá, olha, sim, exatamente. Por acaso é uma coisa muito verdadeira que é, se antigamente era eu uma pessoa muito ativa, talvez em termos familiares não tanto, se calhar era um bocadinho omisso. Sim. Na minha família, na família próxima não, portanto na marítima dos meus filhos não. Mas eu saí relativamente cedo de casa e então sempre fiz um bocadinho a minha vida sozinho. Porque eu estava a dizer de surfar sozinho, etc, etc. E pronto. E agora com isto, esta família mais próxima, pais e os sogros do lado da Marisa, aproximaram-se muito e eu passei a estar muito mais com as pessoas todas mais próximas de mim. Minha mãe, o meu pai, as minhas irmãs também sempre estivemos bastante juntos, mas agora fisicamente muito mais. E no que toca aos amigos, eu era um bocado o elemento que visitava, que agregava, que ia ter com eles, definava como é que estás, etc, etc. E agora é o contrário. E agora é o contrário. E isso também funcionou para eles. Já reparei que muitos deles se começaram a dar mais e falar. Tanto que já também foi terapêutico para eles. Se calhar também todos eles começaram a dar um bocado mais de valor. Engraçado. Fez-te também um grupo de WhatsApp com um monte de gente, que as pessoas queriam saber coisas e tal. E aquilo também serviu para aglutinar ali a malta. Ou seja, é aquilo que estávamos a falar. Depende muito do modo como tu lidas com a situação. E certamente tu has de ter os teus momentos maus, porque são precisos também. Não escondê-los, sobretudo, acho eu. Sim. É contudo na vida. Não lhes evitar demais. Eu tive um problema de saúde há uns tempos. E as pessoas diziam-me assim, força, vai correr tudo bem. E eu pensava assim, opa, não sei se vai. Mas também não vou... Ou seja, vou ser pragmático. Não vou pensar nem mal nem bem. É o que é. Exato, exato. É o que é e sigo a minha vida. Exato, é isso. Acho que é um bocadinho por aí, não é? É isso. E viver o dia-a-dia. O gajo torna-se muito mais presente, não é? É mesmo isso. É o estar presente. É viver o presente. É aquela coisa onde estás sempre nos pensamentos. E se calhar vou fazer assim. Se calhar vou fazer assado. E agora há assim. Agora vou para ali. Epá, não. Estás aqui, estás agora. Vais viver isto agora. E depois lá amanhã é o que se vê. O que é que deve estar sempre aí? É idealizar. Sim. Mas pronto, tens que manter objetivos e ideias e... Olha, tu podes fazer desporto adaptado. Posso, posso. Tens uma data de coisas. Podes fazer canoagem adaptada. Remo. Remo, desculpa. Canoagem é outra coisa. Vais-me parar ao inferno. Exato. Porque já me sei. Tu deixaste o bodyboard para ir para o surf. Podes fazer surf adaptado. Sim, é verdade. Na realidade é o bodyboard. Exatamente. Aquilo é muito mais virado para o bodyboard do que para o surf. Mas é porque são compressas de surf. Por causa das duas pernas. Sim. Mas eu tenho um amigo meu que é o Nuno. Ah, conheces. Que está na mesma condição que tu. Conhece o Nuno? Ainda não o conheci. O Nuno Vitorino. Sim, sim. O Nuno foi até há bem pouco tempo presidente da Federação de Surf Adaptado. Pá, e fazem um trabalho muito engraçado e é muito giro. Sim, sim. Tens o surf adaptado, tens o remo adaptado, tens o basquete. Sim, é verdade. Não, há muita coisa para fazer. E o que é que eu sinto? Pá, sinto que cheguei aqui à segunda fase. Portanto, a primeira fase é um bocado a sobrevivência e entrenamento. E aprendizagem, não é? E aprendizagem de comer, dar a casa. Agora as coisas estão assentes, ok? Vamos lá dar o segundo passo. Mas tenho ainda alguma reabilitação física para fazer. Os primeiros dois anos são muito importantes na recuperação. e depois, portanto, tenho que me virar para isso. Manter um bocadinho o equilíbrio de todas as estruturas. Sim. Luna, ombros, etc. E escolher depois uma modalidade. Eu já senti que as pessoas querem um bocado que eu vá para o surf. Tenho uns quantos amigos que... O que é que te pode acontecer agora também? Não, mas pode. Não, isso é verdade. Isso é verdade. Não, não, isso é verdade. Mas é que no surf adaptado tu estás acompanhado. A probabilidade de me acontecer isto era baixíssima, já está. Já corri. Isto era como ganhar duas vezes o euro ao milhão. Mas é mau. Só se fosse o contrário. Isso era espetacular. Ah, dar uma pancada que ponha isto no sítio, não é? Mas o surf adaptado tem sempre alguém que te acompanha, por isso. Sim, mas eu sei de coisas que acontecem às pessoas, sei lá, fazerem fraturas do fêmur. Pois. É pá. Conheci um tipo que é embaixador do Christopher Reeve, portanto, do super-homem. É um gajo também, uma figura pública na América. Ele diz também que foi o surf adaptado há muitos anos, mas depois fraturou o fêmur e não sei o quê, deixou aquilo. É pá. Eu para já estou com o mercado, não estou com muita vontade de fazer mais lesões. E medicina? E medicina? Estou a tentar reinventar, estou a tentar perceber como é que eu vou conseguir. Podes ir para a clínica geral? Eu sempre tive muito esse lado, de clínica geral. Podes ir para a investigação sobre os teus casos? Sim, é, é, é. Sim, eu acho que... Também podes tentar cirurgião outra vez, não sei a quem. Não, eu já propus isso a várias pessoas. Sim. E disse-lhes, rapaz, que as pessoas vão me ter com problemas cirúrgicos e dizia, se tu assinares aqui um papelinho e me deres uma faquinha para a mão... Imagina tu alguém não saber que és tu que vais a operar e a pessoa está só deitada, mesmo antes de levar a anestesia, e chegas tu... Olá! E eu acho, agora é hora de dormir. Não, eu acho que estou dando todo mundo. Veja só as minhas mãozinhas. E a pessoa, não... Sim. Nem que seja para... para gozar com as pessoas, não é? Não, mas... Pessoas más, que há pessoas más aí na tua vida. Olha. Com celúcios também, queiras pegar sustos, não é? Olha. Para os celúcios, não é? Mas a medicina geral, sim, clínico de medicina, não é? É, sim, pois. Eu já pensei, portanto, posso fazer uma nova especialidade, podia fazer uma nova especialidade, mas é todo um percurso um bocado complicado, demorado, e inclui exames, etc. Ou posso adaptar-me a isto e fazer uma consulta generalista, vá, como clínico geral. A partir de casa, provavelmente, porque custa-me um bocado a sair. Hoje em dia há muito também... Se calhar custa-te agora, depois também te arranjas. E eu tenho que sair. E eu tenho que sair. Estar em casa é uma coisa que me custa, sabe? Pode ser uma espécie de doctoral-se português. É, é verdade. Sim, 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 sim. Aliás, eu acho que ele se inspirou em mim, não é? Cheguei a estar a dizer isto. Exato. Toda a minha vida achei isto. Mas... Mas... Mas eu não estava paralisado? Estava. Não, mas tinha... Não, mas tinha... Eram moletas? Não. Sim, eu usava uma canela. Uma bengala, usava uma bengala. Mas eu tinha que ser muito melhor aluno para ser como o Dr. House, sabes? Mas... Mas eu tinha que ser muito mais um ano para ser como eu. É verdade. Ele era muito mais mauzinho para os doentes. E... E portanto... É pá, quero ver se consigo perceber como é que eu faço isso a partir de casa. Se tenho que fazer a coisa por mim, falar com pessoas, arranjar ajuda. Alguém que me explique. Olha, faz assim, faz assim, sabe? Ou seja, tens muita coisa... É aquilo que tu estavas a dizer. Tens muita coisa para pensar, para te manter ativo. E no que toca realmente a esta comunidade de pessoas que tiveram esta lesão, acho que aprendi que há muita gente nesta situação que as pessoas precisam de muito de esperança. Sempre foi a minha mensagem. Sempre foi a minha mensagem aos doentes de cancro que eu tinha. E que é essencial haver quem lhes dê isso, sabes? E se eu puder um bocadinho trabalhar nisso e abrir um bocadinho as portas, mostrar-lhes onde é que há ensaios, procurar coisas dirigidas para ele, pode passar por aí. Pode um bocadinho passar por aí. Olha, Nuno, com isto já vai uma hora. Já? Já tivemos uma hora de conversa. Foi uma boa consulta. Faz aí uma comidinha qualquer porque... É pá, tenho outro cliente a seguir. Mas eu acho que, quem sabe, por que não combinar uma outra conversa daqui a um ano? Para ver o que é que fizeste. Claro, claro, claro. O que é que fizeste, entretanto? O que é que fizeste? Acho que seria bom. Acho que sim. Muito obrigado. Era uma boa. Muito obrigado pela oportunidade. Quanto a vocês, continuem a acompanhar o podcast e deixem os vossos comentários aqui na conversa com o Nuno. Podem acompanhar o Nuno também nas redes, o Nuno Barona, com H. Barona, com os fiadinhos, podem pôr Capitão também. Capitão, exatamente. Também está lá. Para se continuar a acompanhar a história do Nuno. E é bom. E quanto a vocês, até para a semana. Tchau. 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 Tchau.